Bala e alaí, a pegada de raqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijafado, mas eu Não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijafado, mas eu Não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não, e Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, e eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não, e Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, e eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Se é pegada de raqueiro, isso é de um homem Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei